Vamos começar aqui por essa primeira afirmação, que isso aqui acho que todo mundo já ouviu em algum momento na vida, que é que homem gosta mais de sexo que mulher. Isso é verdade? De jeito nenhum. Olha, eu digo pra você que não mesmo. Só pra reforçar, né? De jeito nenhum. O que eu posso falar é que existe uma diferença, aí eu falando agora um pouco da minha área, ginecologia, né, parte hormonal. Existe uma diferença hormonal. Isso é fato. Não tem jeito. O hormônio que mais dá o impulso sexual é a testosterona. E ele é mais frequente no homem do que na mulher. E a mulher é uma dose mais baixa. Mas isso não quer dizer que ele não funcione, é que a mulher precisa de menos mesmo, né? E tem outros fatores também hormonais que influenciam o ciclo menstrual. O homem não passa por isso. E toda a alteração do ciclo menstrual do ponto de vista hormonal, ele deixa a mulher, entre aspas, no cio, na hora do período mais fértil, né? Então é quando eu diria até que o desejo da mulher, assim, né, talvez superior do homem. Não sei, depende da mulher. Mas tem um período posterior, o período fértil, que tem um aumento de progesterona. A progesterona te deixa um pouco mais down, um pouco mais intensa, mais inchada. Que às vezes você não tem uma disponibilidade física pro sexo, né? E isso também, também falando da parte hormonal, ao longo da evolução da mulher, pós-menopausa, você tem a queda dos hormônios sexuais. Queda de estrogênio, queda de progesterona, queda de testosterona, que também influenciam na parte sexual. Que é uma injustiça, né? É uma injustiça. Eu também acho. O que é justo é, né? A nossa resposta também ser diferente. Essa parte fisiológica ter a resposta sexual diferente. Exato. E aí, falando sobre a parte emocional também, a parte cultural, o quanto as mulheres também, elas são menos estimuladas, na maior parte das vezes, a falarem sobre sexo, a tocarem o próprio corpo. A gente até comentou, conversou sobre isso um pouquinho aqui. O quanto isso é bem menor do que para os homens. Então, é como se o caminho fosse muito mais aberto. Exato. E nada tem a ver com vontade, né? Mas sim no expressar o desejo também. Exato. Não tem jeito. Por mais que a gente já esteja passando bastante do tempo com mais informações, ainda assim, a educação sexual na mulher é diferente do homem. Não tem jeito. No homem, ele é meio que estimulado para o sexo. Você precisa ter sexo para ser homem, para você realmente se provar o masculino. E a mulher não. A mulher tem que fechar a perna. Ela tem que ficar recatada, né? E tem mudado, mas ainda não o suficiente para a gente falar que, olha, são exatamente iguais do ponto de vista sexual, do ponto de vista cultural, né? Você acha, Gabi, que a qualidade também das relações sexuais, um pouco... A gente fala muito do gap do orgasmo, essa questão, para quem não sabe o gap do orgasmo, homens costumam ter muito mais orgasmos em suas relações sexuais quando em comparação com as suas parceiras. Então, é muito mais comum o cara chegar lá e isso ser constituído como uma relação sexual bem-sucedida. E uma mulher, se ela gosta ou não, às vezes, entre muitas aspas, não faz diferença. Você acha que isso acaba também contribuindo para que tenha esse mito do que o homem gosta mais de sexo com a mulher ou acaba reprimindo a mulher também? Sim, porque daí tem o grau de satisfação, né? Então, a gente vai pensar num ciclo de resposta sexual, que é essa parte fisiológica. Todo mundo vai passar por ele. Então, a primeira fase é desejo, daí o corpo excita, daí a gente vai para as relações sexuais até o orgasmo. E a última fase é a resolução, mas tem que existir o que a gente chama de satisfação. Então, aí a gente tem essa sensação, o homem, ele termina satisfeito, né? Gozou, uau, que delícia, tal, acabou. E a mulher, ela, às vezes, termina satisfeita também, mesmo sem um orgasmo, porque ela está feliz, rolou um carinho, ela se excitou, mas ainda assim ela não tem o grau de satisfação que é o orgasmo como o dos homens. Então, o que a gente fala é que o sexo, às vezes, fica pouco atrativo. Afinal, eu vou me atrair por uma coisa que não está me dando, assim, tanto prazer? Eu prefiro fazer outras coisas atrativas, me divertir, sair, jantar, ver um Netflix ou ver alguma coisa na TV, enfim. Que aí não vai ser tão atrativo que eu queira mais vezes. Eu concordo em partes com você. Vamos lá, vou começar a brigar. Não, não é. Eu concordo que, de fato, é isso que acontece na realidade, né? Mas eu não gostaria de deixar isso como algo que é pra acontecer. Porque, de fato, o que acontece é que a mulher não se conhece. Ela não sabe como que é o corpo dela. Ela não sabe como funciona. E a partir do momento que ela tem esse contato mais íntimo com ela mesma, que ela mesma consegue se dar prazer e ela sabe como funciona o corpo dela, ela tem infinitas possibilidades de conseguir esse orgasmo e de conseguir uma satisfação sexual. Aí não é comparação com o homem ser mais ou menos com o homem, mas que seja o suficiente pra deixar ela feliz. Sim, e satisfeita, né? Ali, que é isso que a gente falou. A satisfação de estar ali não necessariamente dependa só do orgasmo, mas às vezes é tão sem graça porque ela não conhece, ela não sabe do próprio corpo, que aí fica pouco atrativo e passa a falsa sensação, então, que as mulheres gostam menos ou desejam menos ter relações. Exato. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre mitos do sexo com a Gabi Marinho e a Lilian Fiorelli. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar mais um outro episódio aqui embaixo pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu.